A manhã faz dieta 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 Para o almoço A conçer essa salada Ligeuramente temperada Com três pinhos de limão Com meia coxa de galinha Sem gordura Velha, cega, triste, dura Com uma migalha de pão Mas dá a altura de tocar a gloria Toca na teuforia um cantor napoletano É só um honro, pois é de fazer uma massa Debera-se de uma taça com um canjo italiano Amanhã faço dieta, amanhã faço dieta Hoje é que não me apuderes Para mim fazer dieta, uma treta na seca É pior do que parece Amanhã faço dieta, morro a massa fora o pão E vá lá abaixo o vinho Amanhã faço dieta, hoje é que ainda não Porque me sinto tranquilo Chego ao jantar, a decisão está tomada Uma sopa deslavada feita de água mineral Com banho-covo e um torero requentado De um tomate alentado, de uma marca nacional Mas de um repente vende-se à mente a lembrança Que dormir-se com a pança, vazia é perigoso Come-se um bife, frita-se uma batata Embrulha-se toda a nata porque fico mais goroso Amanhã faço dieta, amanhã faço dieta Hoje é que não me apuderes Para mim fazer dieta, uma treta na seca É pior do que parece Amanhã faço dieta, morro a massa fora o pão E vá lá abaixo o vinho Amanhã faço dieta, hoje é que ainda não Porque me sinto tranquilo Amanhã faço dieta, hoje é que ainda não Porque me sinto tranquilo Amanhã faço dieta, hoje é que ainda não Porque me sinto tranquilo Amanhã faço dieta, hoje é que ainda não Porque me sinto tranquilo Amanhã faço dieta, hoje é que ainda não Porque me sinto tranquilo Amanhã faço dieta, hoje é que ainda não